O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, manteve a ação penal contra médica veterinária denunciada por fraudes na BRF. O grupo BRF, uma das maiores companhias de alimentos do mundo, foi alvo de operação deflagrada pela Polícia Federal em 2018, que investigou supostas fraudes em resultados de exames quanto à presença da bactéria Salmonella. As irregularidades teriam ocorrido entre 2012 e 2015, com conhecimento de executivos da empresa e de técnicos. Segundo a denúncia, uma médica veterinária teria trocado e-mails sobre os índices de contaminação omitidos, inclusive participando de reuniões em nível gerencial para tratar da questão. No STJ, a defesa pediu o trancamento da ação penal, argumentando que a veterinária teria sido incluída no polo passivo do processo apenas por causa do cargo ocupado, o que seria ilegal. Ao indeferir a liminar no recurso em habeas corpus, o ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, não verificou justificativa para conceder o pedido. O vice-presidente do STJ destacou os fundamentos adotados pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região para denegar o habeas corpus, mantendo a ação penal. O ministro observou que o Ministério Público Federal atribuiu à denúncia o exercício de poder decisório dentro da empresa BRF quanto a questões de salmonela porque era médica veterinária integrante do corporativo de sanidade que atuava em Curitiba. O julgamento do mérito do recurso será feito pela 6ª turma.